Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Você lembra do banho delicioso que eu tomei na sexta-feira? Você não sabe. Esse banho foi tão impactante. Ele foi tão impactante que ele derrubou todo o sistema. Sistema de onde? Vamos relembrar o banho. O banho com a Just For You, com 60% de desconto, vocês derrubaram o site. Literalmente, vocês derrubaram o site por isso, que vocês não conseguiram comprar, minha gente. Vocês sabiam que a hora que eu saí do banho e mostrei meu cabelo, como ficou maravilhoso? Porque eu enrolo o cabelo, pintei a pele para estar tudo destruído. Mas graças a Just For You, não está. Porque o shampoo, o condicionador, a máscara, tudo é personalizado para você. Com o seu cheiro, com o seu jeito. Se aqui em cima é oleoso, se na ponta é seco, eles fazem para você, personalizado para você. Você entra no site, diz lá como é o teu cabelo e eles, pá, desenvolvem, mandando na tua casa. Até com o teu rótulo, com o teu nome. E aí, obviamente, eu falei que estava com 60% de desconto só naquelas 24 horas e vocês derrubaram o site. Mas eles já arrumaram esse problema. Agora você pode entrar, usar meu cupom de desconto, que você tem 60% de desconto. Então, corre lá e compra, antes que derrubem o site. Só tem 24 horas, hein? Corre. Nasci e, obviamente, o primeiro contato que eu tenho com o amor é através do peito da minha mãe. Comendo. Ah, Maíra, mas eu não mamei no peito da minha mãe. Mas o fato de você ter mamado na mamadeira no colinho ali do adulto, com cheirinho do adulto, também fez a mesma coisa. Nasci e, obviamente, o primeiro contato que eu tenho com o amor é através do peito da minha mãe. Comendo. Ah, Maíra, mas eu não mamei no peito da minha mãe. Mas o fato de você ter mamado na mamadeira no colinho ali do adulto, com cheirinho do adulto, também fez a mesma coisa neurologicamente com você. E que coisa é essa? Formou um caminho neural do afeto, do amor. Toda vez que eu como, eu recebo afeto, eu recebo amor. Isso não para, porque depois a tua mãe começa a dar a papinha pra você. Isso é um ato de amor, dando o quê? Comida, o seu tempo, a sua qualidade e tudo mais. Depois começam as festinhas de aniversário, docinho, pipoca, cachorro quente. Delícia! Mais caminhos neurais são formados. Já tinham formados vários caminhos neurais. Mas agora mais caminhos neurais da felicidade estão sendo formados. E Natal? Você já viu um Natal infeliz? Você já viu um Ano Novo infeliz? Você já viu uma festa na casa da avó de domingo, mesa cheia de comida, macarrão, pão, infeliz? Não tem. Só que você começa a associar essa felicidade à comida. Porque todos esses eventos durante a sua vida inteira tinham comida. Então você fez tantos caminhos neurais pela comida que a comida é sinônimo de felicidade e amor. E aí, bebê, quando você fica adolescente e acontece o seu primeiro evento de frustração, aí você volta a buscar aquilo que te traz felicidade. Comida! Assim formam os seus caminhos neurais. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos para São Paulo? Vamos para onde? Para a conferência Destino do meu amigo Thiago Brunet. Vamos? Ai, perdão. Eu achei que era só a conferência. Bom dia, gente. Estamos todos aqui já prontinho para ir para a conferência. Isso que é uma imersão muito legal, muito bacana, muito transformadora. A gente pode mostrar nos textinhos para eles ou não? Sim, vamos mostrar. Então fica ligado aí nos meus stories. Que eu vou mostrar trechos da conferência para quem não pôde ir e quer entender um pouco mais como funciona, quer viver esse ambiente profético aí da conferência, tá bom? Então fica ligado. E quebra as resistências que eu tenho com o mundo espiritual para vocês entender coisas que hoje eu não entendo. Faz igual o meu profeito, não precisa ser religioso, não. Gente, você fala assim, senhor, você não existe. Fala comigo de uma forma que eu não entenda nessa conferência. Fala comigo de uma forma que fique claro as coisas que eu acho mais estranhas, que fiquem claras o que significam para mim. Porque cada um aqui veio buscar uma experiência diferente em Deus. Cada um aqui veio buscar uma solução diferente. Mas eu garanto para vocês que tudo começa pelo coração. Se o coração não tiver quebrantado, ou seja, um coração de pedra, um coração que não quer entender as coisas. Como é que você melhora um casamento? Como é que você não vai entender as coisas, as coisas, o seu esposo. Se você não tem um coração que não quer entender o outro, você quer que você esteja certo o tempo todo. Então se... Vai na fé, escute o coração. Vai na fé, na nota da canção. Rafa os braços pra poder sonhar, fecha os olhos pra poder cantar. Vai na fé, escute o coração. Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Tanta paz que dá vontade de cantar. É tanto amor que dá vontade de voar. É isso tudo que devemos preservar. Por favor, faça agora, não é tempo de esperar. A vida é um rio. Estamos no mesmo barco. Remaremos juntos. Muitas coisas lindas. Muitas coisas lindas. Eu sou tua casa. Amorada. Eu sou teu lar. Muitas coisas lindas. Eu sou tua casa. Amorada. Muitas coisas lindas. Eu sou teu lar. Eu sou teu lar. Muitas coisas lindas. Eu sou teu lar. 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 Muitas coisas lindas. Muitas coisas lindas. Muitas coisas lindas. Amorada. Muitas coisas lindas. Amém. 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 Filho, mamãe, filho, você vai ficar muito linda e escovado o seu tempo. Obrigada. Obrigada, mamãe. De nada, mamãe. O bicho não vai comer mabranque? Não. A mamãe está escrevendo bem. Agora a língua. Ah. Não. Obrigada, mamãe. De nada, filho. Aprendi pelo exemplo. Sentiram nossa falta? Falta. A mamãe esteve esses dois últimos dias. A mamãe esteve dois esses últimos dias. No encontro com Deus. Um abraço. Ah, tá bom. Desculpa. No encontro especial com o Papai do Céu. Né? E aí eu voltei agora pra casa. Eu voltei agora pro Instagram. Eu voltei agora pra casa. Eu voltei agora pro Instagram. Você tava com saudade da mamãe? Você tava com saudade da mamãe? Tô falando sério, tá? Não sei. Tava? Tava. Tava? Tava? Tava. Eu estava com saudade de você escovar os meus dentes. Eu estava com saudade da mamãe. Ah, ai. Eu estou com saudade. Estou ainda? Sim. Tem que... Não deu pra matar ainda a saudade? Ah, não. Não deu? Você... Peraí, tá? Peraí, bebida. Aqui, aqui, aqui. Eu falei um áudio pra você. Deixa. Você tava bebitando? Sim, é porque eu vi um áudio aqui. É? De quem? Da bebida. Ah, bebida. Eu dei um bebida. Bebida. Já saiu o bebida que tá bom. Tá bom, tchau. Tchau, tchau, tchau. A bebida que eu tô no perigo, gente. O perigo? Onde é o perigo? Ai, bebida que eu tô no perigo. Já foi, tá? Tchau, tchau. Tchau, cabra. Vamos, cabras. Correm, cabra. Coça as farinhas. Leva o dedo no ovo. Pega fogo. Rápido. Você tá falando nada com nada. Você tá com sono. Rápido. Pega fogo. Pega fogo. Pega fogo rápido. Tchau, tchau. Um beijo. Meu Deus do céu. De que ela tem essa criatividade com três anos. Com três anos. Três anos. Três anos.